Música Boa tarde, beijo no coração de vocês Bora de um lanche, quero fazer um lanche maravilhoso agora pra gente Coloque dois ovos em uma lata de milho e faça um lanche delicioso Vamos que vamos, agora eu vou colocar no liquidificador Pra você ver que lanche delicioso a gente vai fazer agora, ok? Aqui eu tenho uma lata de milho e escorri a água Aquele soro que vem eu não coloque, ok? E dois ovos Vou colocar uma colher de manteiga, você pode usar manteiga ou margarina Essa minha contém sal, por isso que eu não vou colocar sal nessa receita Vou colocar aqui duas colheres de açúcar mascavo Se vocês quiserem, podem comer ele salgado, não precisa colocar açúcar Mas eu vou colocar cocareli doce Vou colocar aqui também duas colheres de sopa de leite de coco Você pode colocar leite integral de vaca ou então leite de coco, ok? Ou então nem precisa colocar, vou colocar pra facilitar mais a batida no liquidificador No liquidificador não aguenta com nada E também pra dar um saborzinho especial Vou colocar também duas colheres de amido de milho Ou você usa amido de milho, ou farinha de arroz, ou farinha de trigo Agora vamos liquidificar Agora em uma frigideira exagerente Vou passar aqui em manteiga Fogo bem baixinho, viu? Fogo baixo Vamos colocar a nossa misturinha E aí você já tá imaginando o que eu vou fazer? Vou fazer uma só, não vou fazer várias Porque vocês podem fazer vários discos aqui Vou fazer uma só Certo? Porque com essa receita aqui vocês fazem vários discos de pamonha Cadê? Quem adivinhou que seria uma pamonha de frigideira? Será que alguém adivinhou que eu ia fazer uma pamonha de frigideira? Olha que maravilha Com essa receita você faz vários discos de pamonha pequena, né? Eu que quero fazer uma grande Porque essa frigideira é grande Então eu vou fazer alguma grande E essa receita dá pra duas pessoas se alimentar Essa delícia Se quiser pode botar coco ralado E eu que não quis botar Desde já peço joinha a vocês Se inscrevam no canal E bora pra frente Bora que bora Vamos que vamos Beijando o coração Aqui vai ser primeiro lanche da tarde Apertou uma Deu uma fominha aqui agora São três e pouca da tarde Deu uma fominha Então resolvi fazer esse lanche maravilhoso Coloquei uma frigideira em cima da outra E virei Tá vendo? Aí ó Tava nessa Virei nessa Coloquei em cima E pá Aí um lado já tá assado E agora tá assando o outro Delícia Então meus amores Olha que delícia Olha De uma frigideira pra outra Vocês passam manteiga também Viu? Porque senão gruda Tá certo? Olha que delícia Como ela fica macia Macia Deliciosa Ela fica assim meio Meia disjuntada Mas é uma delícia Ficou bem cozidinha Tá vendo? Tô esperando agora Pra ela ir no café Fazer Tá quente Não vou fazer nem pra experimentar agora Olha que delícia Gente Fica bem cozidinho Hum Ópa aí Bem cozido o milho fica Pro receito deixar O fogo bem baixinho E quando for passar De uma frigideira pra outra Vocês passam manteiga Na outra também Tá bom? Ópa aí Olha que delícia Gente Pamônia na frigideira Pode fazer Que dá super certo Hum Ai gente Que delícia Eu acho que o café Não vai ficar pronto A tempo Hum Esse foi meu lanche Hum Verdadeiro Gente É muito gostoso É muito gostoso mesmo É uma verdadeira Pamônia Se vocês quiserem Pode botar requeijão Na hora Na hora dobra ela Gente do céu Tá bem Hum Ó Fica Hum Sem nem falar Fica bem cozida E aquela Pamônia Meio verdadeira Deliciosa Tudo de bom galera Deixa eu esperar o café Porque é digno de um cafézinho Isso aqui Delícia Ela fica assim mesmo Ela fica assim mesmo Que ela fica meio molinha Por isso que tem que ter maior cuidado Na hora do que for Pá Né Virar Pá Pipó Tchau Vou lanchar agora galera Vem comigo Vamos que vamos Beijo Tchau Tchau